Legendas por TIAGO ANDERSON E bem pessoal bom dia boa tarde ou boa noite vamos aqui para mais um vídeo nos games fixos aqui na nossa carreira aqui no Cubraga aqui no Acessivo ao World of Soccer Vamos a jogar que não vai ser um campeonato fácil já Boa vista é sempre difícil vamos ver como é que vamos jogar aqui vai ser sempre a ver Dois avançados Vamos experimentar esta tática Pode ser que o resulte Já sabem não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal Se gostarem não Se não gostarem não subscrevam Só subscreve quem gosta Vamos que vamos Com licença peço desculpa Agora vamos lá Agora vamos lá Ah! Vamos lá Cacaristas Vamos lá Vamos lá É isso Vamos lá para frente É isso Você poderia dizer que essa desafio foi um pouco sobre a cima. Está funcionando por um lado. Diaby, golo! Um zero para o Braga. Diaby! Está... Diaby, golo! Diaby! Está dois a zero para o Diaby. Braga imparável no primeiro lugar da liga portuguesa. Surpresa do campeonato. E vamos, e vamos, Diaby! Diaby, Diaby! Isso! Isso! Vamos, Diaby! Diaby, muita forma. Muita forma. Isso aí! Bela finta, sim senhora! Diaby, golo! Diaby! Aí está o Hacktrack Diaby. Ganho de jogada. Combinação fantástica entre os dois pontas de lança. Aí está um terreno que parecia difícil. E há sempre terreno difícil. Há sempre terreno difícil. Há sempre terreno difícil. Há sempre terreno difícil. Já falta muito jogo. Aqui ele está com o jogo. abre para o Braga. Braga. Isso, isso. Humm! Isso. Está cá daí. Isso! Está para frente! Ah! ele é bem feito~! Aí está! Prima de Key APAT acaba com um 3 a 0 para o Braga. Surpresa! 3-0-3 gols do Diaby. Vamos ver se está tudo ok. Vamos mudar só aqui. Vamos só mudar aqui a posição deles. Ai meu Deus. Que acende golo. Isso é, mas não foi. Ande, 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 saia da bala de aí. Boa defesa. Boa defesa, sim senhores meteors. Boa defesa. Aí está Diaby. Diaby está em todas. Diaby nota 10 hoje. Vamos ver. Não tiraste a bala. Ah, ganda Mar... Isto é, ganda Mateus pá. Está gala. Foi um passo excelente de Mateus. Isto está o 4-0. 4 golos. Um póker. Um pókerzinho. Pode haver. Um póker, não é? Pó. Espetáculo. 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 Póker. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos Diaby, vamos Diaby. Vamos Diaby. 5 a 1 Goleada Goleada antiga Aí está O Braga aí de golear Eu vou ouvir-se em casa Por 5 a 0 Por esta ninguém esperava 5 a 0 Braga Boa Espetáculo Mateus Aí está Mateus E criou o sexto Criou o sexto golo Criou o sexto Diaby Não está confirmado Não está confirmado Vamos lá dar o sexto Diaby Não, já não vamos ter tempo Acabou Massacre Massacre do Diaby A Bovista 5 a 0 Espetáculo E aí Festa no Balinhário Tudo a festejar 5 a 0 Uma ótima vitória Já continuamos em Vermeiro Com 31 pontos Vamos ver os nossos adversários O Sporting joga com o gole O Sporting ganhou E aí fica Rioado Ganhou 2 a 0 O Chaves Perdeu em casa O Porto Passa o Ferreira E empatou Muito bom Muito bom Um bom empate Entre o Tundela e o Feinense Guimarães Marítimo Ganhou o Guimarães Aroca O Aroca conseguiu ganhar 3 a 2 Na décima primeira jornada Estamos a seguir Primeiro Braga 31 Benfica 30 Sporting E logo a seguir Porto 28 e 26 Primeiros 4 lugares Bem espero que tenham gostado Da gameplay Beijinhos e abraços Fui Até a próxima Sejam felizes Beijinhos e abraços Tchau